A maior procura por carros novos e seminovos tem animado o Júnior. Empresário no ramo há 21 anos, ele tem boas expectativas com as vendas em 2022. Só motivos para comemorar. Esse recuo da pandemia trouxe para o ramo de seminovos e automotivos uma grande ascensão de mercado. Nosso movimento cresceu em torno de 20% a 30% durante o ano de 2022. Segundo dados do IBGE, as vendas no varejo tiveram crescimento este ano se comparado com o mesmo período de 2021. O primeiro trimestre fechou com um aumento de 1,3%. Itens de papelaria e escritório voltaram a ter procura após meses de queda. Materiais de informática e comunicação, além de artigos de uso pessoal e doméstico, são alguns dos que apresentaram maior saída. O volume de vendas vem apresentando altas consecutivas de um mês para o outro. Março subiu 1% em relação a fevereiro deste ano. Os números mostram a retomada da economia do país em geral. Mas no estado do Rio, as vendas não superaram o mesmo período do ano passado. Houve queda de 3,5%, o que exige dos empresários fluminenses estratégias para fechar bons negócios. O segredo, primeiramente, é um bom atendimento, a gente zelar sempre pelo cliente e qualidade no produto que se vende. A gente vende sonhos, na verdade, o automóvel vende sonhos. O período do Dia das Mães aqueceu o comércio de campos dos Goitacazes, maior cidade do interior do Rio. A presença dos consumidores nas lojas físicas foi além do que esperava a Câmara de Dirigentes Logistas do município. Nós tivemos um aumento de 29% nas consultas ao SPC, ou seja, isso significa que as pessoas buscaram um crediário nesse período do Dia das Mães. Nesse primeiro semestre, a gente está notando realmente um aumento nas vendas. A volta do comércio presencial é real, todo mundo está buscando agora a loja presencial. A venda online, ela é forte, ela tem crescido? Tem crescido. Mas o comércio presencial está muito forte. A pessoa gosta de tocar, de ter contato com o produto, né? Isso a gente tem notado e por isso que a gente vê esse crescimento no aumento da venda do crediário. Os consumidores têm papel fundamental na retomada da economia das cidades. Exatamente, é muito importante prestigiar a sua cidade, comprar na cidade onde ele mora, porque você está fortalecendo o comércio, gerando emprego, gerando trabalho, gerando renda. Isso é tão bom que ajuda no crescimento, na geração de impostos, de tudo, tudo é muito bom. Isso é tão bom.